Você que é ambulante e tem TPU ou tolegal e quer saber se tem direito ao renda básica emergencial, vem comigo nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O meu nome é Tânia e esse é o canal Empresária das Ruas, o canal que ajuda você, empreendedor, que deseja começar o seu negócio a partir de vendas na rua. Se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, me siga lá. Lá no Instagram eu estou como arroba empresária das ruas e no Facebook empresária das ruas. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o renda básica emergencial. Pessoal, o intuito desse vídeo não é somente ler uma informação sobre a renda básica emergencial, como a gente vê em muitos vídeos por aí, tá? Ainda não temos a data do pagamento do renda básica emergencial, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você sabe se você tem direito de receber ou não e como você faz pra receber esse dinheiro. Você que é ambulante de forma especial. Mas antes eu quero te pedir, se inscreve no canal e deixa aquele joinha pra ajudar a gente, tá bom? Então eu vou explicar de forma rápida e prática o que é e qual é o valor que a pessoa que tem direito vai receber. Então é o benefício da Prefeitura de São Paulo, as famílias com situação de vulnerabilidade social. O valor é de 300 reais, ou seja, são três parcelas de 100 reais. Quem pode receber são os beneficiários do programa Bolsa Família, os ambulantes do comércio informal e pessoas que têm deficiência. Mas o que acontece? Eu vou focar aqui, pessoal, somente quem trabalha na rua, tá? Quem é ambulante, porque o meu canal atinge esse tipo de público. Você não precisa realizar nenhum tipo de cadastro à parte, tá? Não é necessário, o pagamento ele será concedido com base nas informações do Bolsa Família, que você já recebe, pra quem recebe o Bolsa Família, e do sistema do TPU e do Tô Legal. Então o seu cadastro do Tô Legal tem que estar ativo, tá? Então quem tem conta na Caixa vai receber normalmente na sua conta, o responsável pela conta. E quem não tem conta na Caixa pode receber pelo aplicativo do Caixa Tem. E quem já tem o Bolsa Família vai receber normalmente pela mesma conta do Bolsa Família. E quem não possui celular, né, não tem acesso fácil à internet, pode sacar diretamente no banco da Caixa, tá? Leva um documento com foto e saca o dinheiro lá mesmo na agência. Eu vou deixar essas informações, esse PDF de informações disponível aqui na descrição desse vídeo, caso você queira fazer o download. Bom, vamos lá. Pra você que não tem nem ideia se vai receber ou não, você que não recebeu o ano passado, né, porque vem do ano passado esse benefício, e quer saber se é possível, você já trabalha na rua, já tem o Tô Legal ou TPU. Pessoal, não adianta querer saber se você recebe, se você não tem a TPU ou Tô Legal, tá? Você precisa ter TPU ou Tô Legal. Se você for um ambulante informal que não tem licença, você não tem direito ao benefício, isso é uma coisa óbvia, tá? Agora, se você recebe o Bolsa Família ou se você é deficiente físico, você tem direito. Então, esse aqui, pessoal, é o site da Prefeitura de São Paulo, tá? O 156, que é onde você tira todas as dúvidas sobre os assuntos, né, que rodeiam aí a Prefeitura de São Paulo. Então, aqui você vai colocar o seu login e a sua senha, se você tiver. Se você não tiver, você pode ir em Solicitar Anonimamente. Aqui você vai preencher os campos, você vai colocar ou pelo CPF ou pelo seu NIS. Vai digitar o seu CPF, o nome completo e a data de nascimento. E vai em Buscar. Pessoal, só pra deixar claro, esse benefício, ele não é o auxílio emergencial, tá? Tem gente que confunde, esse benefício aqui, ele é de 100 reais, que vai ser pago por 3 meses e não é o auxílio emergencial. Esse é o renda básica emergencial, tá bom? Pra não confundir aí. Então, deu um Buscar, é só esperar carregar. Aqui vai aparecer as informações do benefício, a situação. Bom, e era aqui que eu queria focar no vídeo de hoje. Se aparecer essa informação aqui embaixo, lamentamos, mas não encontramos o seu nome, tente novamente pelo NIS ou CPF. Ou consulte novamente a carta de serviços para verificar quem tem direito. Então, se aparecer essa mensagem, significa que você não tem direito por algum motivo. Ou cadastro errado, ou seu TPU ou a sua TOLegal está inativa. Que foi o que aconteceu com um conhecido meu, ele entrou no TOLegal, né, com a senha web dele, e viu que o cadastro dele estava inativo. Ó, apareceu assim pra ele. Inativo. Então, provavelmente, se o seu TOLegal estiver inativo, vai aparecer essa mensagem, que não encontraram o seu nome, ou você não tem direito ao benefício. Gente, isso não é uma regra pra todos, tá? Isso aconteceu com ele, ele tá entrando em contato pra entender mais. Então, não é porque apareceu isso que tá inativo, que você não recebeu, não. Não é uma regra a ser levada. Mas é uma hipótese, eu quis trazer pra vocês que pode ser que esteja acontecendo também com você, tá? Então, pra você tirar as suas dúvidas certinho, entender o que acontece, você pode entrar nesse chat aqui, nesse mesmo site do 156, e conversar com o atendente pra saber por que que está aparecendo essa mensagem pra você. E se mesmo assim você não conseguir resolver nesse chat, você pode ligar no 156, tá? Disca 156 e conversa com o atendente. Quanto à data do pagamento desse benefício, ainda não tem a data, tá, pessoal? Nem adianta perguntar no 156, porque eles vão dizer que eles não têm ainda essa informação. Então, ainda não está disponível o calendário, mas assim que o calendário estiver disponível, eu trago pra vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos, eu vou informá-los tudo certinho, principalmente quem trabalha na rua, tá? Que é o meu público, que eu atinjo. Então, fiquem tranquilos que eu vou trazer pra vocês quando eu tiver a data do pagamento. Só espero que não seja em 2025, né, galera? Então, foi isso, pessoal. O intuito desse vídeo foi te trazer informação, se você tiver dúvidas sobre esse benefício, ou se você também não estiver conseguindo receber todos os links que eu utilizei, inclusive aquele PDF, né, onde fala quem tem direito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês acessarem. Espero que eu tenha tirado as dúvidas aí, tenha ajudado vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, pra você não perder nenhuma novidade, principalmente sobre esse benefício e outros aí que, se Deus quiser, virão pra nos ajudar. Curte, compartilha. Preciso muito da sua ajuda pra fazer o meu canal crescer, tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.